A Polícia Militar é uma das principais mantenedoras da segurança no trânsito. É função da corporação zelar pelo cumprimento das regras de trânsito nas áreas urbanas e as estradas rurais. Nesta Semana Nacional do Trânsito, a função fica ainda mais evidente com a intensificação da fiscalização. E para marcar a participação da PM nesta data, já está em curso, em Caratinga, região, a Operação de Prevenção à Desordem do Trânsito. Essa operação marca a Semana Nacional do Trânsito, que conforme o Código de Trânsito Brasileiro, ela ocorre dos dias 18 a 25 de setembro, e ela ocorre anualmente. E as ações que vão ser desenvolvidas serão operações e ações de fiscalização de trânsito, automóveis, motocicletas e também as bicicletas motorizadas. Também serão realizadas palestras educativas no município e atuações conjuntas com outros órgãos. As palestras sobre trânsito serão feitas pelos próprios policiais militares. Abrangerão, escolas, autoescolas, e todas com o objetivo de criar essa disciplina consciente no cidadão que utiliza. Importante também o cidadão ficar atento, que o trânsito não é composto apenas pelos automóveis e as motocicletas. O pedestre também exerce um papel muito fundamental nesse trânsito e ele deve observar todas as normas e regulamentações. Cadete Vitor deu mais informações sobre a operação de prevenção à desordem no trânsito, que já está em andamento na cidade. Essa operação é importante tendo em vista a preocupação em preservar a vida, que inclusive é o objetivo e tema dessa Semana Nacional de Trânsito. Então o foco principal não é apenas a prevenção ao cometimento de crimes, tendo em vista que os veículos também são utilizados como meio à prática de crimes, o objetivo principal também é preservar a vida. Todos os 24 municípios que compõem a área do 62º Batalhão estarão realizando operações. Em todas as frações da unidade estarão realizando operação nessa Semana do Trânsito.